Música Música Não vou a camisinha, não vou a camisinha, não vou a camisinha, não vou a camisinha, não vou deixar de luz. Por pobre e peor, mas o para o joão. Eu tenho a camisa negra e o amor não me interessa O que ayer me escutou a glória, hoje me sabe A pura miércoles por la tarde e tu que não chega Ni siquiera muestra señas E eu com a camisa negra e as tuas maletas na porta Mal parece que só me quedé E foi pura chorita, tu mentira, que maldita Malas o que era mía, que aquel día me encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu avión Y desde que tú te fuiste yo soy Tengo, tengo la camisa negra porque, nena, tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo te maldito Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sale